A Realto inaugura filial de Betim e comemora 50 anos com a tradição de quem não perde negócio. Novo gol, Fox, Sapeiro e Amarok com taxa zero. E até R$ 1.500 a mais no seu usado. O gerente garante, a Realto não perde negócio. Fuja dos riscos do trânsito e do engarrafamento. Venha para a Realto, Betim e Contagem. A Realto